Betinho Pinto Coelho, Roberto Andrade e deputado Gustavo Santana. Declaro aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar o relatório final dos trabalhos e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Não tendo aqui nenhum recebimento de nenhum documento, indago as deputadas e os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Vamos aguardar os deputados que estão remotos. Não tendo manifestação, sobre a mesa, o relatório final das atividades da comissão realizadas no BN 2019 e 2020. Na condição de relator, o deputado Betim Pito Coelho está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Sr. Presidente, a Comissão Extraordinária das Energias Renováveis dos Recursos Hídricos, criada com a finalidade de realizar estudos e debates sobre a situação da produção e do consumo de energia de fontes renováveis no Estado, discutir políticas públicas que visem ao aumento da participação de fontes de energia renovável alternativa à hidrelétrica na matriz energética do Estado e debater as políticas públicas destinadas à promoção do uso racional e sustentável, da proteção e da conservação dos recursos hídricos do Estado. Neste dezembro de 2020, chega agora ao final de suas atividades com o seguinte relatório final que passo a emitir. Relatório final, considerações iniciais. Em 14 de 3 de 2019, a mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou decisão por meio da qual constituiu a Comissão Extraordinária de Energias Renováveis dos Recursos Hídricos, com duração de um ano, prorrogável por mais uma vez. A comissão foi instituída com o objetivo de 1. Realizar estudos e debates sobre a situação da produção e do consumo de energia de fontes renováveis no Estado. 2. Discutir políticas públicas para o aumento da participação de fontes de energia renovável alternativa à hidrelétrica na matriz energética do Estado. 3. Debater as políticas públicas destinadas à promoção do uso racional e sustentável, da proteção e da conservação dos recursos hídricos do Estado. As atividades da comissão tiveram início em 20 de 3 de 2019, em reunião especial na qual foram eleitos os deputados Gil Pereira, presidente e Betinho Pinto Coelho, vice-presidente. Em 4 de 3 de 2020, foi aprovado o requerimento de comissão 6.662 de 2020, de autoria dos deputados Gil Pereira, Betinho Pinto Coelho, Gustavo Santana e Coronel Henrique, que prorrogou o funcionamento da comissão por mais um ano, nos termos do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 115-A do Regimento Interno. A matriz energética brasileira é mundialmente referendada pela predominância das fontes renováveis. No entanto, esse entendimento tem como base a geração de eletricidade por grandes centrais hidrelétricas, que ainda são o carro-chefe de nossa matriz. Esse conceito, porém, vem sendo desafiado pela história e pela tecnologia. A utilização de fontes energéticas, até pouco tempo tratadas como alternativas, a exemplo da solar fotovoltaica, da eólica, do biogás e da miomassa, além de pequenas centrais hidrelétricas, PCHs e sistemas de cogeração qualificada, aponta para a real possibilidade de revisão do paradigma das energias renováveis e, quando comparadas em seu custo ambiental com hidrelétricas de grande porte, se apresentam como algo diferente. Destacam-se não só a significativa redução de impactos ambientais, mas também os aspectos estratégicos e sociais envolvidos. Resiliência, geração de empregos, distribuição de renda, rentabilidade econômica, desenvolvimento tecnológico e modernidade do modelo de negócio são outros fatores que impulsionam essa nova cadeia produtiva no Brasil, e, em especial, no norte e nordeste de Minas. Abre-se, no século XXI, portanto, uma classe nova e muito mais sustentável de oportunidades do setor energético. Além do aspecto das fontes, destaca-se, no cenário dos últimos anos, a mudança de estratégia energética, pois a geração distribuída viabiliza escalas de produção muito abaixo das que seriam possíveis de preconizar nas décadas de 1970 a 2000, e, em seu conjunto, tendem a produzir regiões com independência energética e excedentes portáveis de energia. Esse surpreendente novo modelo de negócio vem crescendo exponencialmente no país, tendo como principal protagonista o Estado de Minas Gerais. Segundo o Operador Nacional do Sistema, ONS, estima-se que, até o ano de 2023, chegará a 20% a participação das chamadas novas fontes renováveis na matriz energética brasileira. Como todo novo segmento econômico, a geração de energia elétrica por fontes renováveis enfrenta imensas barreiras nos mais variados campos, a começar pela incalculável amplitude tecnológica, que premiará os países que investirem em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Na construção do dia a dia, no entanto, dificuldades bem mais primárias surgem no campo da regulação do segmento. Na inadequação previsível a princípio da infraestrutura elétrica desenhada para atender uma rede interligada com poucos nodos destinados ao ingresso de energia gerada. No tratamento tributário dispensado ao segmento entrante, seja incidente sobre o produto, a energia gerada, seja sobre os equipamentos e materiais necessários à sua implantação. Segue-se um desafio geracional relativo à adequação e ao equacionamento dos problemas advindos da nova complexidade da gestão das redes de distribuição, convertidas a forças em vias de mão dupla. Impõe-se a necessidade de redesenho de todo o sistema energético nacional, se abre como desafio o desenvolvimento de inovador modelo econômico setorial capaz de remunerar os serviços e suportar os investimentos demandados, garantindo ao consumidor preços atrativos que justifiquem a continuidade das inovações. Mais do que nunca, políticas públicas são necessárias, posto que o mercado opera atraído pelo lucro ou mesmo pela manutenção de velhos e já conhecidos modelos de negócio. Compõe funções das políticas e é lá para que o desenvolvimento social esteja associado ao desenvolvimento econômico e à preservação ou melhoria do meio ambiente. Nesse caso específico, das novas fontes de energia renovável, essa tarefa é facilitada em vários cenários. Na fonte solar fotovoltaica, a direção norte da bússola dos negócios é estimulada pelo potencial solarimétrico da região mineira, que ostenta elevada insolação e temperaturas de superfície adequadas à alta produtividade e eficiência dos equipamentos. A isso se alia a disponibilidade das áreas antropizadas, resultantes de tentativas anteriores de estimular atividades agropecuárias em áreas do semiárido. No entanto, é na oferta de novos postos de trabalho, na oportunidade de formação de mão de obra qualificada e de atração de recursos para o desenvolvimento tecnológico em instituições norte-mineiras, que reside boa parte da boa oportunidade ofertada pela energia solar fotovoltaica a essa rica e sofrida região do Estado. Em dívida com o desenvolvimento da geração de energia eólica, Minas tem ainda, na sua porção nordeste-norte, muitas e viáveis oportunidades para empreendimentos desse segmento. Na seara da biomassa e do biogás, ainda pouco explorados em seu potencial mineiro para geração de energia, incluem-se diversas cadeias produtivas vegetais, terrestres e aquáticas, capazes de carregar e concentrar resíduos para a utilização em termoelétricas. Para além dos resíduos, a elevada capacidade de produção de material primário de biomassa para uso energético, como no caso da civil cultura, é uma realidade tecnológica em Minas Gerais e se destaca no cenário, mais uma vez nacional e mundial. Não ficando atrás, o biogás tem grande potencial de uso em geração a partir de fontes diversas. A exemplo, o tratamento de dejetos de animais em granjas de suínos ou mesmo coletado em aterros sanitários urbanos, o que possibilita o seu aproveitamento energético, seja na geração elétrica, seja na oferta de biometano para o uso industrial ou doméstico urbano. Em ambos os casos, é real a oportunidade de aproveitamento de créditos de carbono que podem se configurar em fontes de renda suplementar para os empreendimentos e ativos de marketing ambiental para empresas, cidades e para o Estado. Por fim, a cogeração qualificada já é realidade econômica no setor sucro-alcooleiro, a ponto dos empresários do setor passarem a se referir a ele como sucro energético. Além disso, há ainda muito a ganhar com estímulo à cogeração em outros segmentos industriais, como o siderúrgico, como o aproveitamento dos gases de alto forno. Ressalta-se que Minas provou ser possível estimular, com baixo custo fiscal, segmentos emergentes, como é o caso da isenção de CMS para o segmento da fonte solar fotovoltaica. As condições naturais do Estado, como já citado, e a política tributária fez do nosso território caso de estudo e aplauso no Brasil e no mundo. A origem, uma lei de iniciativa parlamentar. A despeito das dificuldades trazidas pela Lei Complementar Federal, que impede a concessão local de novos benefícios fiscais unilaterais pelos Estados, o caminho federativo, via CONFAS, está estabelecido e aberto, cabendo às representações estaduais atuarem decididamente para que se estabeleça a isonomia de tratamento tributário para as demais fontes de energia renovável. Apela-se ainda, conforme pleito já assumido pela sede, pela reclassificação do benefício fiscal concedido à fonte solar fotovoltaica, classificado como comercial para a classe industrial, no âmbito da regulação federal também implantada pela Lei Complementar, de forma a garantir a manutenção e isenção de CMS para a energia e equipamentos dessa fonte até 2032. Entre as dificuldades de expansão do segmento de geração distribuída de energia elétrica, as relacionadas ao acesso à rede de distribuição elétrica se destacam. Nesse espectro, podemos situar a disponibilidade de infraestrutura para a injeção de carga gerada, dependente do investimento em aumento de capacidade de capilaridade da rede, em especial na região norte de Minas. A outra barreira para os empreendimentos localizados em área em que há disponibilidade e capacidade da rede para a conexão das plantas geradoras fica por conta da demora na liberação do acesso à rede. Ambas as dificuldades de carência de infraestrutura ou demora na aprovação de pareceres de acesso encontram-se nas justificativas em frágeis razões técnicas ou financeiras para as quais o empenho poderia ser a solução. Caracteriza aqui a postura intencional da CEMIG que se distancia do papel de agente de desenvolvimento regional, para se colocar como mera concessionária sob regulação de uma agência federal. A empresa pública mineira, que mantém sua lucratividade e figura de excelência técnica, ocupa historicamente no Estado lugar de destaque nas políticas públicas de desenvolvimento, como entidade indutora do crescimento econômico e promotora de bem-estar para a população. Por esse papel, é considerada pelo cidadão um patrimônio mineiro. No entanto, no último bienio, a companhia tem apresentado sistemática postura de afastamento do interesse público e de descompromisso com a promoção do desenvolvimento regional, o que vem se refletindo na área de energias renováveis, o que não condiz com a sua importância para Minas Gerais. Os mineiros não admitem que sua companhia energética se mantém em atuação coadjuvante e aguardam seu protagonismo e cooperação, tanto para o enfrentamento da atual crise sanitária e econômica decorrente da pandemia de Covid-19, como para a recuperação do Estado em bases mais sustentáveis após a pandemia. É isso, como representantes do povo mineiro, que esperamos. No encerramento dos trabalhos dessa comissão extraordinária, estamos convictos do aspecto virtuoso da opção mineira pelas energias renováveis. Nesse segmento, Minas só tem a ganhar, seja na redução de carbono da economia, na elevação da autonomia energética, na diversificação de carteira de negócios, na atratividade de investimentos, na geração de riquezas e tecnologias para um futuro desafio climáticos e sociais. O lugar de ator decisivo e merecedor do reconhecimento de agentes públicos e privados de todo o país está consolidado para a Assembleia de Minas, que, em sua função parlamentar, articulou forças, gerou normas, fiscalizou as políticas públicas e ajudou a pavimentar o caminho do desenvolvimento mineiro nas energias renováveis. Os dados sobre o sucesso de Minas e a situação em todo o país, recolhidos em cada audiência ou resposta a requerimentos dessa comissão, estão à disposição de toda a sociedade, nos relatos desse documento e nos bancos de dados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Trabalhos desenvolvidos. No ano de 2019, os trabalhos da comissão se desenvolveram por meio de quatro audiências de convidados, um debate público, uma audiência pública e cinco reuniões da Assembleia Fiscaliza, além da apresentação de 89 requerimentos. Já o ano de 2020 foi marcado pela pandemia de Covid-19, que transformou a rotina da Assembleia Legislativa. Em decorrência da adoção das medidas de isolamento social necessários ao controle da disseminação da doença, a Casa concentrou seus esforços nas atividades essenciais ao controle dos danos sociais e econômicos decorrentes da pandemia. Assim, a partir do mês de março, as atividades ordinárias das comissões reduziram-se sensivelmente. Nesse contexto, a comissão realizou duas audiências públicas e uma audiência de convidados, participou de duas reuniões da Assembleia Fiscaliza e aprovou 42 requerimentos. A seguir, são descritos resumidamente os principais eventos promovidos pela Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos do BN 2019-2020, com a identificação dos temas tratados. A relação dos requerimentos aprovados consta no anexo 1 e a lista das entidades que participaram das atividades da comissão figura no anexo 2. Debate público, energia de fontes renováveis, o novo ciclo do ouro em Minas Gerais. Audiências de convidados e audiências públicas. FNE Sol, financiamento do Banco do Nordeste para energias renováveis, o desenvolvimento do setor de biomassa de origem florestal para geração de energia no Estado, estudos, pesquisas e ações em curso para o setor de armazenamento de energia, novo marco regulatório do gás em tramitação no Congresso Nacional, a revisão da Resolução Normativa 482, o marco regulatório da energia solar e a geração distribuída, planejamento para a expansão das linhas de transmissão de energia elétrica, perspectivas e investimentos no setor de energia renováveis, em especial da fonte solar fotovoltaica, durante a pandemia de Covid-19 e no processo de recuperação econômica pós-pandemia. Cronogama das obras de extensão da rede de distribuição e novas subestações, bem como as conexões de plantas solares e projetos de expansão em Minas Gerais, especialmente no norte do Estado. Assembleia Fiscaliza. O Assembleia Fiscaliza é um processo de prestação de contas em que secretários de Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer a reuniões das comissões da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para fornecer informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. O processo foi criado pela Emenda Constitucional 99. Em 2019, foram realizados dois ciclos que todos a Assembleia Fiscaliza. O primeiro, de avaliação do período de janeiro a abril, foi realizado entre 10 e 19 de junho de 2019, enquanto o segundo, referente aos meses de maio e agosto, ocorreu entre 7 e 18 de junho de 2019. Já em 2020, devido às restrições das atividades da Assembleia, em decorrência da pandemia, foi realizada apenas uma edição formal do evento entre os dias 23 e 30 de novembro de 2020. Conclusões e recomendações. Ao longo do bienio 2019 e 2020, apesar de os debates terem se concentrado na fonte solar fotovoltaica, a comissão não perdeu de vista as potencialidades e empecilhos por que passam as demais fontes de energias renováveis, especialmente a eólica, o biogás, a biomassa e a cogeração qualificada. As políticas públicas desse temário foram amplamente discutidas e foi possível observar que, apesar do muito que se evoluiu, alguns pontos merecem uma atenção especial e esforços para permitir novos avanços na implementação da participação das energias renováveis na matriz energética de Minas Gerais e a consolidação de suas cadeias produtivas na nossa economia e produção científica e tecnológica. Tendo isso em vista, entende-se ser pertinente o segundo conjunto de recomendações. A Assembleia Legislativa Comissão de Minas e Energia. Monitoramento e fiscalização continuada sobre as políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento da geração e das cadeias produtivas de energias renováveis. Monitoramento do processo de revisão da Resolução Normativa da ANEL, número 482, de 2012, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica e das outras providências. Atenção às necessidades regulatórias e políticas de apoio ao desenvolvimento de tecnologias, cadeias produtivas, em especial as que utilizem minerais nobres extraídos em território mineiro, e sistemas de armazenamento de energia associados a unidades de mini e microgeração por fontes de energia renovável. Recomendações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Desenvolvimento de políticas voltadas à diversificação da matriz energética no Estado, visando a geração de novos postos de emprego e de renda, especialmente nas regiões norte de Minas, Vale de Equitão e Mucuri. Acompanhamento de toda a cadeia produtiva da energia solar, com especial atenção para as políticas de incentivo para a fabricação de componentes de placas fotovoltaicas em Minas Gerais. Desenvolvimento em parceria com a CEAPA de políticas públicas de incentivo à expansão da bioeletricidade decorrente da utilização de biomassa com origem em florestas plantadas. Articulação com diversos segmentos de energia renovável para o desenvolvimento de mercado de créditos, de carbono e sua comercialização em prol dos empreendimentos e políticas de expansão do setor em Minas Gerais. Incentivo à expansão do mercado de gás natural liquefeito, GNL e biometano, gerado por biodigestores ou aterros sanitários urbanos, com distribuição por meio de caminhões-tanques e, preferencialmente, de ferrovias. Incentivo em parceria com a CEMIG, a popularização da instalação de painéis solares fotovoltaicos residenciais, é a elaboração de projetos de unidades de geração fotovoltaica para atendimento do consumo de pequenas empresas, de equipamentos públicos em municípios de baixa renda, de hospitais e de entidades filantrópicas. Desenvolvimento de políticas de atração de investimento em instalações de geração de energia centralizada, utilizando fontes renováveis na proximidade de centros de consumo, de forma a diminuir as perdas energéticas na transmissão. Desenvolvimento de esforço para a conclusão das obras da barragem de Ectaí e dinamização econômica do seu entorno por meio da agricultura irrigada. Recomendações da Secretaria de Estado de Fazenda. Busca contínua da construção, no âmbito do CONFAS, de convênio que permita dispensar tratamento tributário e isonômico em relação à fonte de energia solar fotovoltaica para as demais fontes renováveis, como biomassa, o biogás, a eólica e a cogeração qualificada. Apoio e revisão da política tributária nos âmbitos estadual e federal para aumentar a competitividade dos empreendimentos utilizadores de gás natural. Recomendações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Agilização da análise de licenciamentos e autorização ambientais necessária à instalação e operações de unidades geradoras de energia por fontes renováveis. Recomendações da CEMIG. Agilização da implementação de conexões das unidades de micro e mini geração de energia por fontes renováveis, a redistribuição e as subestações. Agilização na análise de pedidos de concessão e emissão de pareceres de acesso para empreendimentos de mini e micro geração por fontes renováveis. Busca em conjunto com a sede de parcerias e soluções para a complementação de investimentos necessários à expansão e a capilarização das redes de transmissão e distribuição elétrica da região norte, nordeste, noroeste de Minas, com foco na otimização do uso do território para recepção de investimentos de geração de energia solar fotovoltaica e eólica. Atuação proativa nas políticas identificadas como de desenvolvimento regional, em que caiba a atuação da companhia, em especial no apoio ao desenvolvimento da geração elétrica e das cadeias produtivas de energia renovável. Recomendações ao Banco do Nordeste. Agilização dos procedimentos para a liberação dos recursos de financiamento para os empreendimentos de geração de energia limpa no Estado de Minas Gerais. Recomendações ao Ministério de Desenvolvimento Regional. Desenvolvimento de esforços para a conclusão das obras da barragem de Jequitaí e dinamização econômica do seu entorno por meio da agricultura irrigada. Terminada a leitura do relatório. Eu quero aqui destacar que está presente também com a gente aqui os deputados Carlos Pimenta e o presidente da comissão, deputado Gil Pereira, e o deputado Sávio Souza Cruz, também aqui presente, de forma remota. Presidente Betinho, posso dar a palavra? Com a palavra, presidente Gil Pereira. Primeiramente, quero parabenizar e agradecer a Vossa Excelência por estar aí conduzindo muito bem esse relatório. Saudar os nossos amigos e deputados também, o Sávio, o Carlos Pimenta, o Roberto e a todos que estão nos assistindo e dizer que eu tenho muito que agradecer ao presidente Augustinho Patrus por ter criado essa comissão de energias renováveis e recursos rígidos que trata de um tema tão relevante, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil e o mundo como um todo. energias renováveis e que nós estamos dando os passos ainda no nosso país, embora a energia eólica já está bem avançada, principalmente no Nordeste, já tem 9% dessa tecnologia, e agora a energia solar que já está com 4 gigas no Brasil e através de uma lei da nossa autoria, aprovada em 2016, Minas Gerais é o estado que tem a maior micro e mini geração no nosso país. Nós estamos com mais de 20% de micro e mini geração e estamos também na centralizada. Já temos investimentos, já com o INDI, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais de 30 bilhões já assinados, dos quais já iniciaram projetos na cidade de Pirapora, que já estão prontos, são 400 mega. Na cidade de Jaiba, já vão ficar prontos nesse final de ano, 100 mega, que já tem mais 700 megas que vão iniciar o ano que vem. E em Janaúba, nós temos também uma planta que vai iniciar em janeiro, de 1,3 bilhões de reais. Então, tem também a empresa Aurora, que vai fazer 5 gigas na cidade de Jaiba, já está aprovado pelo governo do estado, pela ANEL. Então, o Norte de Minas mudou o seu perfil e está mudando o perfil, não só do Norte de Minas, mas de Minas Gerais, na questão da energia solar fotovoltaica. Então, eu quero agradecer muito o nosso presidente, Augustinho Patrus, por ter criado essa comissão que fala também dos recursos hídricos e a nossa barragem que está aí é muito importante para o Norte de Minas, mas para Minas Gerais e para o Brasil, porque ela vai armazenar e jogar no Rio São Francisco 34 metros cúbicos de água. E a transposição toda do Nordeste é 26 metros cúbicos. Então, se Deus quiser, o ano que vem vai iniciar a obra e em dois anos vai ficar pronta e vamos poder irrigar 35 mil hectares. Só para lembrar, um hectare gera um emprego direto e dois empregos indiretos. Então, nós estamos falando em 100 mil empregos diretos e indiretos a 90 quilômetros de Montes Claros, a 60 quilômetros de Pirapora, a 380 quilômetros de Belo Horizonte, a 550 quilômetros de Brasília. Está no coração do Brasil. Então, essa é a nossa luta. E eu quero agradecer e compartilhar o trabalho que você vem nos ajudando a fazer, o deputado Betinho Pinto Coelho, o Roberto, o Gustavo Santana também, que faz parte da nossa comissão, o coronel Henrique. Enfim, quero agradecer a assessoria da Assembleia, muito atenta e muito competente, que está nos ajudando a elaborar essas leis e conduzir nos trabalhos. Então, muito obrigado por esse relatório que V. Exª acabou de ler. Agradeço a todos os companheiros da comissão e também os companheiros que estão nos ouvindo e trabalhando em prol das energias renováveis e recursos cítricos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Gil Pereira. Eu gostaria também aqui de falar algumas palavras, dizer que agradecer ao presidente Agostinho Patrus pela sensibilidade da criação, nesse bienio aí, dessa comissão de energias renováveis, tão importante para Minas Gerais. Gostaria também de agradecer mais uma vez o dileto amigo e presidente dessa comissão, o deputado Gil Pereira, pela brilhante e aguerrida atuação durante todos os trabalhos. A todo o corpo técnico da Assembleia Legislativa, que também não se furtou no empenho de ajudar na construção dessa comissão. Amigo Gil, foi uma grande satisfação trabalhar ao seu lado nesses dois anos. seu comprometimento, aguerridos e esforço em elevar os patamares de Minas Gerais, a consciência de novos tempos relativos às formas mais limpas e sustentáveis de energia, foram essenciais para que obtivessem os resultados que aqui apresentamos. Em especial, faço questão de citar a aprovação agora do PL 4054 de 2017, aprovado na semana passada em dois turnos no plenário dessa casa, que desonera também as usinas de biomassa, biogás e eólicas até 5 mega, o que garantirá a geração de mais energia limpa, empregos de qualidade e renda no Estado. Essa luta, Gil Pereira, não vem de agora, mas de anos atrás, ainda na gestão do ex-governador Alberto Pinto Coelho, não é e nunca será em glória. Seguiremos juntos e em frente para que o desdobrar de cada um dos avanços conquistados até agora resulte nas mais assertivas práticas e políticas na questão energética mineira. Parabéns aí pelo seu trabalho à frente da Comissão de Energias Inováveis. Presidente Bertinha, eu quero registrar também e agradecer porque foi em 2011 que foi sugerido pelo nosso então vice-governador Alberto Pinto Coelho, juntamente comigo, ao governador Anastasia, para criar uma comissão para realmente estudar as energias inováveis em Minas Gerais. Essa comissão, sob a coordenação do vice-governador, então vice-governador Alberto Pinto Coelho, foi feito várias leis de incentivos fiscais e tributários e realmente não só na isenção, mas também toda a cadeia produtiva. Então nós servimos muito isso ao vice-governador Alberto Pinto Coelho e depois, quando assumiu o mandato de governador do Estado, foi primordial para que essa lei de isenção do ICMS fosse avante e agora também com você e representando tão bem o doutor Alberto Pinto Coelho, nosso grande amigo e nós tivemos essa satisfação de aprovar na última sexta-feira por unanimidade essa isenção que você colocou muito bem, não só da energia solar fotovoltaica, mas acrescentando agora a eólica biomassa e biogás para gerar as energias renováveis e principalmente emprego de qualidade no nosso Estado e na nossa região do Norte Minas Especial. Mais uma vez, muito obrigado. Fica o registro do agradecimento ao ex-governador Alberto Pinto Coelho, ao ex-governador Antônio Anastasia e agora o presidente Augustinho Patrusco por ter criado essa comissão para que ela possa cada vez mais avançar, gerando leis para produzir energias renováveis no nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gil Pereira. Queria só agradecer também aos membros aqui da comissão que sempre contribuíram muito aí. Deputado Coronel Henrique, deputado Roberto Andrade, que nos acompanha aqui e está presente, deputado Gustavo Santana e deputado Leandro Genaro. Encerrada a discussão, em votação agora, o relatório pelo processo nominal. Como vota o deputado Gil Pereira? O deputado Gil Pereira vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Deputado Betinho Pinto Coelho, também vota sim. Aprovado o relatório final de atividades da Comissão de Energias Renováveis. Encerramento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da comissão. Aprovado aiminar a finalidade da Comissão. Obrigado.